O mestre do cancioneiro popular brasileiro, o mestre Ari Barroso. O que é que a Baiana tem e outros grandes sucessos, a Aquarela do Brasil. Iamos ficar o programa inteiro falando só sobre a biografia desse homem, Ari Barroso. E o ator que produziu e representa ele, nosso querido, nosso querido Diogo Vilela. E o teatro, Carlos Gomes. E a repórter, Cida Moraes. Cida Moraes para o Dia de Carioca. É isso aí, Resc. Passando para você o que é de melhor no Rio. E hoje eu estou aqui, no centro do Rio, cobrindo uma matéria maravilhosa, no Teatro Carlos Gomes, com o Diogo Vilela. Claro, eu não podia deixar de me reverenciar adiante de Ari Barroso, gente. Cara maravilhoso, conhecido no mundo inteiro, que levou a nossa música para fora do Brasil. É, gente. E junto com a música foi Carmen Miranda. Confere aí, quem esteve aqui. Fui. Eu tenho que começar te entrevistando, porque falar em música tem muito a ver com você. E Diogo também tem a ver. Tem muito. Eu, inclusive, estaria na peça. Um dos papéis era meu, mas por motivos de saúde eu tive que sair. Agora estou bem, graças a Deus. E estou aqui prestigiando o Diogo, a Ana e o elenco todo. E eu acredito que Tânia, né, todos. E eu acredito num grande espetáculo, porque eu cheguei a ler o texto, é maravilhoso. E eu acredito muito no talento de todos. E falar em Ari Barroso é uma coisa que deixa a gente emocionada, né? Ah, com certeza, né? Um dos nossos símbolos, um dos maiores símbolos da nossa música. E eu acho que tem muito a dizer o espetáculo. E muita gente vai conhecer a alma, né, do Ari, que é lindo e que muita gente não sabe. Pra variar, né, Isabelito, você está onde o Rio acontece, né? E onde o Rio acontece, gente de carioca engloba, né? Meu amor, acontece a música popular brasileira. Eu achava que teriam que homenagear todos, não é? Os compositores, não é? Ter saudade, por exemplo, de uma Elissete Cardoso, não é? Da Elie Regina, o musical de cada uma, seria assim, maravilhoso. Hoje a senhora está aqui pra assistir Ari Barroso. O que que é o Ari Barroso pra senhora? Olha, Ari Barroso era uma personalidade muito forte, com umas músicas muito bonitas. Era uma presença na música carioca, uma personalidade muito importante pra gente. 2013, como é que passou? Olha, 2013, 2012, maravilhoso. Eu espero que esse ano seja tão bom quanto foi o ano passado. Com certeza. E falando em coisas boas, Ari Barroso. Nossa, Ari Barroso é imperdível, né? Só o Diogo Villela e essa produção incrível pra montar um espetáculo como esse. Precisa coragem, né? Pra montar um espetáculo sobre esse. Aliás, eu estava entrevistando recentemente a Bárbara Leodora, e ela elogiou muito, que é uma crítica muito querida, e ela elogiou muito esse momento que o Rio de Janeiro está vivendo, com tantos espetáculos efervescentes. E você é cobrindo, né? Parabéns. Olha, gente, meu programa vai reestrear na Band, aliás, na Band não, na CNT, domingo, 8 horas da noite, a partir de meia de fevereiro. Hoje a gente está aqui numa estreia maravilhosa com o Diogo Villela. E Ari Barroso, te diz alguma coisa? Ah, eu acho que é o trabalho do Diogo, que já vem fazendo várias personagens, como Calbi, como Nelson Gonçalves, né? E trazer Ari Barroso nesse momento, quer dizer, uma personalidade da cultura nacional, da música popular brasileira, um homem que é preocupado com o povo brasileiro, com a cultura destinada ao povo brasileiro, apaixonado pelo Brasil, aquarela do Brasil. Então eu acho que é mais do que necessário nesse momento, não só a montagem do espetáculo abordando essa personalidade, né? O Ari Barroso, como também o Diogo Villela, que estreou comigo no teatro, fazendo, eu era uma vez nos anos 50, do Domingo de Oliveira, ainda menino, né? Consolido cada vez mais o seu trabalho de produtor e agora de autor e diretor. É uma honra pra gente ter um talento tão grande como o do Diogo e abordando um tema tão rico como a obra de Ari Barroso. Olha, muito obrigada e sucesso pra você em 2013, continue maravilhoso como é, como ator e como pessoa. Obrigada. Muito obrigado, sucesso pra todos nós, pro programa de vocês, pro Resc, grande abraço. Diogo Villela, te diz alguma coisa? Diz muito, ele é um grande amigo meu, um excelente ator, fazendo um gênero que ele domina amplamente e agora com uma grande novidade, escrevendo também. Ele é muito surpreendente e eu vim aqui pra ser surpreendido e muito bem surpreendido, tenho certeza, porque tudo que o Diogo faz, faz com muito bom gosto, faz com muita categoria. Adoro o Diogo desde que ele tinha 12 anos, que a gente já se conhece, através do trabalho da Rede Globo Televisão. É um tipo assim do meu pupilo, então não perco o espetáculo que ele faz. Ari Barroso. Bom, músico maravilhoso, encantou uma geração inteira e recebe do Diogo agora uma homenagem, né? Eu tô curiosíssimo pra ver, vamos ver? Vamos ver. Beijo. Olha, Ari Barroso, eu não o conheci, mas eu escutava muito quando eu era criança que a minha mãe ouvia muitos programas de calor dele. Eu conhecia a irreverência dele. Ele sempre esculachava os caloros, né? Eu achava muito engraçado, porque quando um calouro não cantava bem, ele mandava parar. E falava assim, meu filho, o que é que você faz? Ah, eu faço faxina. Então volta, continue fazendo faxina que você não dá pra ser cantor. Ele acabava com... E muitos cantores que ele reprovava, reprovava... Não, fazia um sucesso depois. Nelson Gonçalves foi um, porque começou a gaguejar, ele achava, como é que você vai cantar se você não sabe nem falar? Quando Nelson Gonçalves abriu a boca e começou a cantar, foi aprovadíssimo, foi aplaudidíssimo e ele ficou... Foi o único... Eu lembro de muita coisa. E Elza Soares, na biografia dela, ela conta. Que ele falou, olha, minha filha, você tem cara da fome. E você vê, Elza Soares é o maior sucesso. É por isso que ele tem que ser lembrado, porque ele foi uma pessoa irreverente. Ele marcou uma época. E ele foi um sucesso na Rádio Nacional. O programa dele era ibope, porque naquela época não existia televisão. Todo mundo queria ficar ali no auditório. E todo mundo que ia, quem não ia no auditório, ouvia na rádio. A rádio era o muster, era a TV Globo, né? Era a TV. Era uma TV. Eu falo TV Globo porque ela é mundial. Então a Rádio Nacional, ela pegava o Brasil todo. Então todo artista ficava famoso através da rádio. Isso era muito legal. Eu adorava, eu gostava muito. Aliás, eu gosto muito de gente irreverente. Eu vi assistir o Diogo, porque eu acho que o Diogo, quando ele se propõe a fazer um personagem, ele é perfeccionista. Eu acho ele um grande ator. Ele fez o Calbi Peixoto muito bem. Aliás, tudo que ele faz é muito bem feito. Eu sou gente carioca. Hoje, Diogo Vilela... Olha, acontece uma coisa. Além de eu ser amigo, gostar muito do Diogo Vilela, ele está fazendo a história do Arim Barroso, que é natural de um bar. E o Mauro Menos é natural de um bar também. Porque tem vários motivos para vir. O que a gente espera de um ator como Diogo Vilela, hoje, bombando aqui no teatro? Eu vou cobrar. Vai cobrar, né? Se não tiver bom, vou cobrar. E eu ainda cometi a extravagância de cantar no programa do Alívar Rosos. Oh, meu Deus! Cantou lá? Cantei. Faz tempo. Ele era irreverente, né? É, ele era... Mas acontece, a minha sorte foi que ele não estava... Quem ia dar nota era um bongado e um primeiro lugar. E ele falou isso. Você está com algum espetáculo? Não, ainda não. Ai, estou louca para ir ver você, garota. Ah, pois é, pois é, vai ver. Eu vou voltar com Igual a Você, com a Camila Morgado. E a gente vai voltar com aquele espetáculo. E aí também vou viver a vida da Consuelo Leandro, a realização do Eduardo Barata. É isso, por enquanto. E hoje você está aqui, na estreia do Diogo Vilela, nervosa, com o coração batendo, né? Porque é um grande encontro. Diogo Vilela e Ari Barroso, nossa, é tudo de bom. Hoje, Ari Barroso, diz alguma coisa para vocês? Eu vou, até vou me emocionar, porque eu convivi muito com o Ari. Eu vi lá na casa dele, na Nadeira do Leme, nós íamos fazer sarau lá para ele tocar piano. Essas músicas todas que depois viraram sucesso, eu acompanhei. Quer dizer, é um momento excepcional agora ver a história dele aqui no teatro, né? E uma pena, porque o meu marido, Luiz Mendes, diz uma coisa muito importante, que é cruel, mas é verdade. A memória do brasileiro só vai até a missa de sétimo dia. E que é uma verdade, é cruel, mas é verdade. Você vê, essa gente, essas pessoas jovens não sabem quem foi Ari Barroso. E um homem que passou do Brasil para o exterior com a música. Foi a primeira pessoa a levar a música para o exterior, né? É universal. Então, eu tenho a impressão que vai ser um lindo espetáculo. Mas ele tinha coisas muito engraçadas. Ele tinha a filha dele, a Mariusa, que era muito bonita e tinha um filho dele. E ela namorava um jornalista esportivo. E esse jornalista esportivo bebia muito. O Ari, quando soube, ficou uma fera. E disse, não admito que a Mariusa namore. Esqueci o nome dele agora. Isaac Zaltmann. Pois é, aí falou com o filho dele. Eu não quero que o Isaac namore a Mariusa, porque o Isaac é um bêbado. Aí o filho falou, mas você também bebe, papai. É, mas eu não quero casar com a Mariusa. Isso é muito engraçado. Porque o Ari era assim, né? Era uma pessoa incrível. E aí as tardes que você faz e aí os saraus? Bom, eu quero dizer que eu sou suspeito em relação a tudo isso, especialmente a Ari Barroso. Porque eu sou literalmente apaixonado pela obra de Ari Barroso. Eu estudo a obra de Ari Barroso. Eu ouço a Ari Barroso. Eu costumo perfeitamente me afeiçoar a tudo aquilo que fez dele o maior compositor brasileiro do seu tempo. E lhe digo mais, foi apenas, não apenas o grande compositor, foi o personagem do seu tempo. Não havia ninguém que não falasse a Ari Barroso, enquanto ele gravitava na cena artística de 1930 até a sua morte em 64, que a gente vai ver agora. Eu estive na sua casa, vi o sarau, achei maravilhoso. E você continua fazendo esses saraus? Ah, continua, nós continuamos a fazer os saraus e o próximo sarau vai ser agora, com inclusive o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, homenageando os 100 anos de Luiz Gonzaga. Só que vamos fazer uma grande originalidade. Encerramos o Carnaval de 2012 com o apoio cultural da Unidos da Tijuca, campeã 2012, e que fez o campeonato exatamente homenageando o Gonzaga. Então nós vamos mostrar fragmentos do Carnaval da Unidos da Tijuca, na exposição que se inaugura dia 2 de fevereiro, dia de Imanjá. Cida Moraes para o Gente Carioca, hoje, no Teatro Carlos Gomes, Ari Barroso, do princípio ao fim. E assim chegamos ao final, semana que vem tem mais. Lembre-se, sempre às quintas-feiras no canal 14 da NET, um programa inédito, à meia-noite, e mais oito horários subsequentes. Estamos na rua, estamos na batalha, Carnaval acabou, mas Cida está lá de noite, Cida está dormindo na van. A Super Vídeo alugou uma van, a Cida e a equipe dormem numa van para ficar procurando novidades. Até semana que vem, gente. E vamos deixar o programa com essa grande artista, amiga nossa do peito, essa estrela loura, essa Jane de Castro, minha amiga, minha irmã, Jane de Castro. E até semana que vem. Música Música Super Vídeo alugou uma van, a Cida está dormindo na 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 van. Super Vídeo alugou uma van, a Cida está dormindo na van, a Cida está dormindo na van. Música Super Vídeo alugou uma van, a Cida está dormindo na van. Você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Música